E aí galera, bom dia! Música Marcha soldado, cabeça de popai Amarra o cadarço do gigante que ele cai Se a gente enfrenta tudo e vai andando lado a lado Aperte o papão, cai em cima do telhado A vida é uma grande aventura A vida Não pode ter frescura Se rasgar, costura Se tá mal, tem cura Se perdeu, procura Come verdura, fruta madura Viver é fartura, então corre atrás Toda pintura, tem sua moldura É a gente que pinta, a gente que faz Cultura, ternura, assadura, fratura Até travessura, mistura que faz Da vida Uma aventura demais Aí, 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 aí Muito bom E aí, 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 A CIDADE NO BRASIL